Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou Cristiano Oliveira, nós estamos chegando a 10 mil inscritos aqui no canal, eu conto com a sua ajuda, conto com a sua força, inscreva-se, clica em inscrever-se aqui embaixo, chega junto com a gente, a gente tá chegando nessa marca de 10 mil que é uma marca bem legal. O assunto do vídeo é Jean-Pierre, deixa o seu like desde já, manda o like aqui embaixo. O assunto do vídeo é Jean-Pierre e eu quero te dar 5 motivos que eu considero um absurdo. O Grêmio tentar negociar agora o Jean-Pierre ou seguir adiante com esse processo, com essa conversa com o Vancouver Whitecaps do Canadá, mas que joga Major League Soccer dos Estados Unidos em relação ao Jean-Pierre. O primeiro desses motivos, o primeiro antes de mais nada, é que o Grêmio é um clube superavitário. O Grêmio não precisa tanto assim de dinheiro como vários outros clubes do futebol brasileiro. O Grêmio não é um Botafogo que deve uma vela pra cada santo, um cruzeiro, ou até um Atlético Mineiro que gasta aos tubos, mas também deve um monte. O próprio Inter, numa situação financeira muito complicada, o Grêmio há 4 anos que é superavitário. O Grêmio não é um clube que tá numa necessidade absurda de vender jogadores. Então esse é o primeiro motivo. O Grêmio não tem toda essa necessidade de vender o Jean-Pierre. O segundo motivo é que o técnico que chega agora, que é o Thiago Nunes, é declaradamente, publicamente, um admirador do Jean-Pierre. O Thiago Nunes gosta do Jean-Pierre. O Thiago Nunes conhece o Jean-Pierre. Esse é o motivo, pra mim, indiscutível, porque o técnico anterior, Renato, e não é surpresa pra ninguém, você sabe, você é bem informado, você vem aqui no canal frequentemente, o Renato e o Jean-Pierre não morriam de amores um pelo outro. E, gente, isso não é uma crítica. Isso não é fazer crise. Tá cheio de empresa, por aí, a coisa mais normal do mundo é o funcionário ter restrições ao chefe, ou vice-versa. Isso acontece em qualquer lugar. Então o Renato não é malvado por não gostar do Jean-Pierre. O Jean-Pierre não é malvado por não gostar do Renato. Isso é comum, mas os dois não se bicavam. Chega um técnico agora que conhece e que gosta do Jean-Pierre. Terceiro ponto. O Thiago Nunes não só gosta do Jean-Pierre, como o Thiago Nunes tentou levar o Jean-Pierre para o Atlético Paranaense, quando ele lá estava. Eu não sei exatamente, nesse ponto eu não vou chutar, então eu vou ficar te devendo. Eu não sei exatamente em qual momento. Se foi antes da Sul-Americana, se foi naquela transição, que até o que eu acredito, da Sul-Americana para a Copa do Brasil, dos títulos no caso, porque depois da Sul-Americana sai o Rafael Veiga, o Thiago Nunes tenta procurar ali o novo time, testa o Nicão por dentro, volta a jogar com o Nicão aberto, e aí ele acaba colocando o Wellington Martins no time, o volante, solta um pouco mais o Bruno Guimarães com o Léo Cittadini, eles ficam naquele vai-ver, naquele box-to-box, se preferir, e aí mantém pelos lados Nicão e Rony, assim o Atlético é campeão da Copa do Brasil. Mas em algum momento da passagem do Thiago Nunes pelo Atlético, ele indicou o Jean-Pierre para a direção do Atlético Paranaense, e naquele momento a negociação não chegou a ser concretizada. Mas esse é o terceiro elemento, para mim, definitivo. O Thiago Nunes não apenas gosta do Jean-Pierre, conhece o Jean-Pierre, já trabalhou com ele na base do Grêmio, e inclusive indicou o Jean-Pierre no momento em que ele treinava o Atlético Paranaense. O quarto ponto que eu considero fundamental é que nos times do Thiago Nunes, o meio campo tem protagonismo. Chegou a hora do Jean-Pierre ser o protagonista do Grêmio. Vamos pegar os times do Atlético que eu falei agora, os campeões de Sul-Americana e de Copa do Brasil. Aquele time da Sul-Americana tinha o Pablo na frente fazendo os muitos gols, mas o Rafael Veiga jogava muita bola, o Bruno Guimarães jogava muita bola, e o Lúcio Gonzalez era uma liderança indiscutível daquele time. Tinha a braçadeira de capitão, inclusive, o argentino Lúcio Gonzalez. No ano seguinte, com algumas trocas no time, olha esses três que eu falei aí. O Érito era mais um volante, Jean-Pierre é mais para frente, mas o Érito era o capitão daquele Atlético Paranaense, que não tinha o Thiago Heleno, que estava suspenso naquela ocasião. Mas os dois caras à frente do Ellington, que eram o Léo Cittadini e o Bruno Guimarães, os dois tinham papel de protagonismo no time. O Léo Cittadini menos, porque o Bruno Guimarães é melhor tecnicamente, mas na parte tática os dois eram fundamentais. Então chegou no Grêmio um técnico, que trata o setor de meio campo como um setor a ser elevado ao nível de protagonismo. Chegou a hora do Jean-Pierre. E o quinto e último motivo diz respeito mais ao jogador do que ao próprio Grêmio. Vancouver Whitecaps. Eu sei que a Major League Soccer cresce bastante, os caras pagam muito, os caras pagam em dólar, tudo isso eu sei. Mas o Jean-Pierre tem mais mercado do que o Vancouver Whitecaps. E eu vou trazer exemplos de porquê isso. Primeiro, ele tem 22 anos, ele não é um cara em fim de carreira, e agora a Major League Soccer, agora não, já tem uns 4, 5 anos pra cá, a Major League Soccer tá mudando um pouco o seu perfil. Antes ela buscava só jogadores como Beckham, como o Davi Vigia, jogadores em final de carreira pra darem assim um status à liga. Agora não, agora eles estão buscando caras mais jovens. Não à toa que estão atrás do Jean-Pierre, acabaram de levar o Soteldo do Santos também. Então tudo isso é verdade. Mas com 22 anos o Jean-Pierre tem mercado pra jogar em grandes ligas da Europa. Eu não falei grandes clubes, eu falei grandes ligas, embora eu ache que ele também tem espaço em grandes clubes. É claro que não no Real Madrid, não no Barcelona, isso não. Mas por exemplo, o ano passado, 2020, o Jean-Pierre recebeu a proposta do Mônaco. O Mônaco joga no Campeonato Francês, que é uma grande liga da Europa. É um dos principais clubes do país, claro, muito abaixo hoje em termos de investimento do PSG. Mas o Mônaco tá ali. O Mônaco chegou a uma semifinal de Champions League recentemente. E mais atrás, nem tão recente assim, lá em 2004, chegou até uma final. Com trabalho agora recente do Leonardo Jardim, que saiu, voltou de novo. O Mônaco teve até o Henry como técnico recentemente, não deu muito certo, saiu, voltou. E tá aí o Mônaco jogando o Campeonato Francês. Então, convenhamos que não é a liga do Uzbequistão que eu tô falando. Então, não é a liga da Jordânia. Eu tô falando de uma liga francesa, que é uma liga televisionada pro mundo inteiro. O Jean-Pierre tem capacidade de mercado maior do que o Vancouver Whitecaps. Então, acredito que eu tenha listado cinco bons motivos, cinco bons argumentos, pra não seguir adiante com essa negociação. O Grêmio é superavitário, o Thiago Nunes gosta do Jean-Pierre, o Thiago Nunes já indicou o Jean-Pierre pra trabalhar com ele no Atlético Paranaense, o Jean-Pierre pode ser protagonista nesse meio campo do Thiago Nunes, e o Jean-Pierre tem mercado pra clube maior do que o Vancouver Whitecaps. Eu não vejo lógica nessa negociação, nessa conversa do Grêmio mandar adiante o Jean-Pierre pro Vancouver Whitecaps. Não vejo lógica nesse negócio, nem pro Grêmio e nem pro Jean-Pierre. Quero seu comentário aqui embaixo, manda seu recado se você concorda, se discorda. O que você acha a respeito do Jean-Pierre, que sempre gera uma boa polêmica, um bom debate entre os torcedores. Tá certo? A qualquer momento eu volto por aqui. Inscreva-se no canal. Valeu! Inscreva-se no canal.